Centro Assistencial Cruz de Malta, na Zona Sul de São Paulo, foca ações diante dos desafios sociais e humanitários com a pandemia. Boa notícia com Andressa Oliveira. Dino e Tereza Samagia são casados há mais de 60 anos. Há 50 anos fundaram o Centro Assistencial Cruz de Malta. Aqui funciona um ambulatório com diversos atendimentos médicos e odontológicos. Diversos serviços educacionais que vão desde as crianças até os adolescentes, oficinas para adultos e também assistência social que promove o bem-estar das famílias. A da Ordem de Malta é Tuizio Fidei Obsequium Pauperum, que quer dizer para a defesa da fé e ajuda aos pobres e aos enfermos. Então a nossa meta era justamente Obsequium Pauperum, a ajuda aos pobres e aos enfermos. E nós assistimos todos aqueles que não têm possibilidade de ter cura e ajuda por serem pobres. 256 crianças ficam na creche todos os dias. Mensalmente são oferecidas 18 mil refeições. Por ano, 2 mil aulas são dadas em cursos profissionalizantes, mais de 3 mil e 400 atendimentos odontológicos, mais de 13 mil consultas médicas e 11 mil exames especializados são oferecidos. O convênio com alguns serviços, com a prefeitura, por exemplo, nós temos com a creche, o centro de juventude com liberdade assistida, não paga tudo, mas é uma boa ajuda. Agora, onde a gente não tem ajuda é aqui na parte médica. É um convênio muito pequeno com o SUS e o resto fica por nossa conta. Por outro lado, sem saúde não adianta o resto, né? Então, nós batalhamos para continuar mantendo o serviço de saúde, mas é muito, muito expendioso. Então, a gente tem que fazer promoções e eventos para isso. Para ajudar a manter essa obra, vai acontecer um leilão e qualquer pessoa pode participar. A gente tinha uma noite beneficente, isso não foi possível fazer por causa do número de pessoas. Então, esse ano nós estamos fazendo leilão. Vai ser no dia 1º e 1º e 2º de dezembro, às 15 horas. Vai começar só online, às 3 horas da tarde. E nós esperamos que vai ter 254 peças, 254 lotes. E com as coisas as mais variadas. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.